Os filmes finalistas do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro estão sendo exibidos no Sesc em Paz Fundo. Em cartaz, produções que concorreram ao Oscar, que foram premiadas no Festival de Cinema de Gramado e tudo de graça. É a primeira vez que esse tipo de evento acontece na cidade. Que presente nunca foi pedido por ninguém? A senhora não queria me dar um presente? Qualquer um? Pois então, eu quero um circo. Uma história de amor, de família, em um circo. Cem anos, duas guerras mundiais, cinco copas do mundo a serviço do respeitável público. O longa-metragem O Grande Circo Místico representou o Brasil no Oscar e é um dos finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na categoria longa-metragem de ficção. Foi como se nada tivesse acontecido antes disso na minha vida. Como se tudo fosse começar naquele instante. Como se Deus estivesse criando o mundo naquela horinha mesmo. Outro finalista, As Herdeiras, na categoria longa-metragem ibero-americano, recebeu cinco troféus no Festival de Cinema de Gramado. Conta a história de herdeiras de famílias abastadas do Paraguai que vivem da venda dos bens. Uma delas acaba presa devido às dívidas e redescobre o novo jeito de viver. Os dois filmes fazem parte da mostra que acontece em Passo Fundo. A maioria desses filmes que são exibidos agora, durante a mostra, são filmes que não entram em cartaz nas salas comerciais. São filmes ibero-americanos, muito filme brasileiro. A gente tem que ter acesso a essa produção. A cinematografia brasileira é muito rica, tem uma qualidade muito grande. Nós participamos de todos os festivais do mundo, nós sempre recebemos prêmios, mas não temos acesso a esses filmes. A mostra acontece na Sala de Cinema do Sesc até a próxima sexta-feira. São exibidos 21 filmes das quatro categorias do Prêmio Nacional. O evento foi realizado com a participação do cinematógrafo Cufa de Passo Fundo, Ponto de Cinema UPF e Sesc. Andressa tirou a tarde para acompanhar a programação. Sempre gostei muito de cinema, acho que cinema é uma coisa bem democrática e popular. E hoje em especial vão passar vários filmes que eu gosto, que é Call Me By Your Name e Três Anunos Para Um Crime. Então hoje foi um dos dias que eu mais gostei, então eu resolvi vir. Eu acho que é muito importante você apoiar a cultura da cidade quando tem eventos como esse. Eu acho que é muito importante, muito democrático a gente valorizar quando tem eventos assim. Um dos filmes está sendo exibido neste momento. E claro, a gente não pode filmar, fotografar, atrapalhar o público, né? Até porque a participação das pessoas é fundamental. Quem está aqui assistindo aos filmes pode, inclusive, participar da escolha do júri popular em cada categoria. O grande prêmio do cinema brasileiro está chegando. Confira os filmes finalistas nas categorias Melhor Longa Metragem Ficção, Documentário, Estrangeiro e Ibero-Americano. Acesse o site AcademiaBrasileiraDeCinema.com.br No voto popular, você é nosso especialista. Grande prêmio do cinema brasileiro 2019. Vote. Participe. E olha só, hoje não tem programação, mas amanhã, sexta, ela continua a partir da uma hora da tarde no Sesc de Passo Fundo. Você pode, inclusive, chegar uma da tarde e ficar até a noite, se quiser. Para saber quais filmes vão ser exibidos, é só entrar na página do evento no Facebook. Você digita lá, mostra de filmes finalistas, grande prêmio do cinema brasileiro.